Tudo bem meu amor, o carnaval está chegando, você é de samba, você tem samba no pé, por favor vamos ver, se você tiver samba no pé você pode ganhar um prêmio hoje, entendeu Márcio? Qual é o seu nome? Esse é José, que durante a noite pode ser conhecido como Maria José, e ele falou que ele tem samba no pé, se você tiver samba no pé, você pode ganhar um prêmio hoje, Parou, você não ia sair correndo, é samba, Márcio, óbvio só, parou, ia correr pro lado agora, é samba. Por que essa corrida? É porque alguém fala, olha os alidões, você sai do lado agora, vamos de novo, José, só o samba. Esse samba é masculino ou feminino? É samba. É samba, aplausos gente, é samba. Pera que você vai ganhar um prêmio, a minha amiga do chaveireiro. Pera que você vai ganhar um prêmio, é samba, é samba, deixa eu passar a urbina. O prêmio, vamos ver mais um pouquinho, Márcio. Só um minutinho, passava pra frente. Alô? Essa piratinha é que tem alguma câmera no cu, não? Faz parte do samba. Milton, você está aí, não? Mulherinha, mostra como o samba. Vai, Mulherinha. Seu samba. O samba na casa verde. Olha o tom da minha pele. Milton! Milton, se você estiver, meu amigo, parabéns, felicidades. Não, não é esse, viu? Desculpa, amor. Não é um amigo meu que é aniversariante, ele não veio. Mas eu queria os aplausos, vamos aplaudir, gente, meu amigo. Fez o aniversário finisco. Oi? É você, meu amigo. Você é o? José. Então, felicidades. Alguém grave fala pra ele que é a floresta do samba. Vamos lá? A gente não fala, querida. Parou. Esta virada, que é essa mão, é que faz uma homenagem à Ana das Baianas. Parece que estava com patinete. Vamos aplaudir, gente. Oi, meu avô. Não posso abaixar que eu tenho... Oi? Seu namorado quer saber mais junto? Alguém quer competir com o menino pra ver? Oxi. Gostou de azul? Rapidinho, não. Só é doze. De azul é doze. Ele tá sem camisa, turma. Ó. É seu amarelo. Tá ótimo. Não vai conseguir. Vamos lá? Só apertar play. Esse não é chachado? Vamos bate o pé, bate o pé, bate o pé. Vamos bate o pé, faz assim como eu. Você sabe onde você tá? Os dois juntos. Ah, te fudei. Ó, tomaram tudo. Vamos nessa samba. Então sobe. Pronto. Os três juntos. Ó, já vem com câmera no cu. Ó. Vamo ver quem foi o melhor. Tá confiante? Ó. フal會. É seu nome? Fica. Vamos lá. Puro aplauso. Os dois fica e um sai. Aplauso pro menino sem camisa. Vai esperar. Ou vai descer? Aplauso aqui. Aplausos aqui, ó Ah, isso é um tempo por um ponto Cê é ótimo Quer tentar um bate-cabele? Sim Nosso O menino, o chapulim Vai tentar Ficar de costas pra começar a dar impacto Ó, se o samba Cê não tem na pirentite, não Se a bicha tiver na pirentite Ela vai cair Vamos lá Só um minutinho, o Robson Mouse está acompanhando uma música Ate cabelo, hein, minha velha Cuidado, cara, pirentite Ó Ate cabelo, ae, minha velha O Robson Mouse está acompanhando uma música Ate cabelo, ae, minha velha O Robson Mouse está acompanhando uma música Ficando um pouquinho por causa da idade Ficando um pouquinho Márcio Robson Ô sua filha da puta, você quer indenização? Tá no arte Pode sentar Pode sentar Essa bicha quer cair pra pedir indenização Você é criança Esse é meu amor Agora é outro, fica pra lá Ah, vamos lá Tá confiante? Bate cabelo Ah, essa bicha quer pedir indenização Gente, não falam meu nome Tá ótimo Ah, ah tá Calma Vai, 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 vai Táم Tá bom? Pera seu boneco !! Obrigado, hoje Na meta do cha stayed ha O boneco ganhou um cha stayed ha Tá bom Quer agradecer? Obrigada Não, mas eu dei o horário do metrô. Obrigada, pegou uma garapa. Tá bom, você é da onde, meu amor? É o Rio Grande do Norte. Aplausos para o Rio Grande do Norte, Natal. Pregas, artistas. Obrigada, meu saco, não tem nada pra dar. Olha, mulher. Olha, eu dei semana que vem sem morta. A bicha tem, ó. Não dá mais tempo, ó. Tô saindo, hein? Sai o belíssimo, mas trago ela. O nosso talento fura calor e extremo.